Mais uma exclusiva do Igor Produce Meu rolê, tem as vezes pra dizer Igor Produce Que essa vida é tão curta, vou viver Ó, nós na rua de rolê, não imaginava Chama atenção, mas nós é treta pra ninguém Liga só porque eles tão passando massa O coração vibrou demais, calma, dené Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender O que é O melhor do reggae remix é com ele Igor Produce Negri julgando minha cor, hein? Quero um rolê de quebrada Ao muito meu sonho não dá nada Quero curtir com as donas rolê Rebaixado nessa madrugada, hein? Quero fumar um barreiro Fumaça do beck e o isqueiro Quero que os contra-se fundam Tomo o caminho, eu tô pra ser o primeiro, hein? Tô na rueira da quebra do jogo, da vida pulando de fase, hein? O piloto do Enduro anda num ungido sem usar a plenagem Não quero ficar só no sonho, um jeito no laço Então deixa eu viver Quero o meu rolê, se liga pro amanhã, hein? Meu rolê Vem antes pra dizer Que essa vida É tão curta Vou viver Vamos na rua De rolê Na mar de mar Chama atenção Mas não é treta pra ninguém Liga só com o que eles Tão passando mal O coração Vibrou demais Calma, tem Deixa nós ir lá na rua Nos rolê Deixa eles mal dizendo Sem entender Deixa nós vir lá na rua Nos rolê Deixa eles mal dizendo Sem entender O que é Mais uma exclusiva do Eagle Produce É Música Se inscreva no canal